Na metade do século 18, o estudo da eletricidade estava a todo vapor. Mas vapor é de motores. Ok, deixa eu tentar começar de novo. Na metade do século 18, os físicos estavam eletrizados com os avanços no estudo da eletricidade. Isso ficou muito melhor. A eletricidade é uma propriedade da matéria que pode causar forças de atração e repulsão entre objetos eletrizados. Mas um dos problemas em estudar a eletricidade é que gerar ela é um pouco difícil. Ou pelo menos era. O jeito mais comum era utilizar geradores eletrostáticos. No qual o assistente de um cientista esfregava dois materiais diferentes ou no outro para gerar cargas elétricas. E em geral ele usava uma manivela para isso. O que significava que não dava para fazer esses experimentos sem alguém estar constantemente gerando eletricidade. Também conhecido como ficar girando a manivela. E esse problema só seria resolvido direito algumas décadas mais tarde por um físico chamado Alessandro Volta e a sua famosa pilha voltaica. A primeira bateria elétrica da história. Essa pilha era capaz de transformar o desbalanço químico entre dois metais diferentes em eletricidade. Uma fonte bem mais simples do que forçar o seu assistente a girar uma manivela por horas. O princípio de funcionamento da pilha voltaica, assim como das baterias modernas, é o seguinte. Você tem duas substâncias com propriedades químicas diferentes, como zinco e cobre. Uma dessas substâncias vai acumular cargas negativas, que é o que nós chamamos de ânodo. E a outra acumula cargas positivas, chamada de cátodo. Entre essas substâncias, você coloca um eletrólito, que vai ajudar o zinco e o cobre a acumularem as cargas que eles precisam. Ok, então nós temos o zinco que fica com a carga negativa, o ânodo. E o cobre que fica com a carga positiva, que é o cátodo. E o eletrólito que ajuda nisso. Uma vez que você conecta o ânodo e o cátodo por um circuito condutor, que permite a passagem de uma corrente elétrica, é isso que condutor significa, é exatamente isso que acontece. Corrente elétrica passa. A pilha voltaica foi essencial para que cientistas fossem capazes de realizar inúmeros experimentos com energia elétrica. E ajudou a humanidade a avançar no nosso entendimento desse fenômeno imensamente. Os experimentos que resultaram na invenção do motor elétrico usavam pilhas voláteis como fontes de energia, por exemplo. Mas não só isso. O princípio por trás desse fenômeno nos trouxe as baterias elétricas, que se tornaram essenciais uma vez que nós fomos capazes de pegar nossos equipamentos eletrônicos e fazê-los em versão miniatura. Sem isso, não seria possível ter aparelhos portáteis que dependem de energia elétrica, sem carregar algum tipo de gerador ou cabo o tempo todo. E isso seria especialmente horrível para o mundo conectado em constante movimento em que vivemos hoje. Imaginem não conseguir trabalhar ou mandar memes para os seus amigos sem estar com o seu dispositivo conectado com o cabo na tomada. E um parênteses rápido, já que eu estou falando de dispositivos, vocês já tiveram vontade de aprender a programar? Eu pergunto isso porque a Lura, que vocês que acompanham o canal já conhecem, vai fazer mais uma edição da Imersão Dev. Um curso totalmente gratuito para aprender programação do zero com 10 aulas e incluindo todo o apoio. O curso é de verdade totalmente gratuito. São 10 aulas, do início ao fim, e você vai aprender a escrever o seu primeiro código utilizando o JavaScript. Não tem pegadinha, nem uma segunda parte do curso só para quem paga. As aulas vão acontecer do dia 13 ao 24 de setembro, mas as inscrições se encerram no dia 12. Então não percam tempo e garantam a sua vaga no link da descrição. Até porque essa é a última imersão do ano. E é claro, não esqueçam de deixar os seus dispositivos carregados antes das aulas. Ok, mas voltando ao problema das baterias. Tudo indica que a importância delas na sociedade moderna só tende a aumentar. Uma vez que nós estamos buscando substituir combustíveis fósseis nos meios de transporte. Uma das formas de abandonar o uso desses combustíveis é com carros elétricos, que dependem, e muito, do uso de baterias de qualidade. E é aqui que vem o problema. Se o objetivo é transformar todo o mercado automotivo em elétrico, é necessário aumentar em 100 vezes a capacidade de armazenamento de energia sendo atualmente produzida. E isso pode significar duas coisas. Tanto aumentar a efetividade de baterias, quanto o ritmo de produção delas. Só que isso nem de perto é uma tarefa fácil. Primeiro nós vamos avaliar o quão viável é melhorar as baterias que nós temos hoje. O principal tipo de bateria usada hoje na maior parte dos celulares e nos carros elétricos são as chamadas baterias de íons de lítio. Ou só baterias de lítio. Essas baterias ainda seguem o mesmo princípio da pilha voltaica. Só que elas usam materiais diferentes. No ano do átomo de lítio, são usados como fontes de elétrons. Em combinação com uma estrutura de grafite para depositar esses átomos. E é daqui que vem o nome bateria de lítio. No cátodo, material que vai gerar a carga positiva, existem várias combinações de magnésio, cobalto e níquel que podem ser utilizadas. Depende se o objetivo é fazer baterias melhores ou mais baratas. E o eletrólito é uma combinação de sais com solventes orgânicos. E essa combinação gera uma bateria relativamente segura, capaz de ser recarregada e com alta densidade de energia. O que são características muito importantes. Se o objetivo é melhorar drasticamente a capacidade dessas baterias, é necessário substituir alguma dessas substâncias por versões melhoradas. E isso não é nada fácil. O último grande avanço na tecnologia de baterias foi justamente a invenção e barateamento das baterias de lítio, durante as três décadas finais do século passado. Ou seja, são praticamente 30 anos desde esse avanço. A maior parte dos avanços modernos são apenas melhorias no design. E esse é um dos problemas das baterias. Fazer baterias melhores é muito difícil. O sistema é muito sensível às menores mudanças. A necessidade de consumo de energia em tecnologias como carros elétricos e eletrônicos aumenta muito mais rápido do que a nossa capacidade de armazenamento das baterias. Em 2006, um fundo de investimento em tecnologias encomendou dois testes de novos eletrólitos para melhorar a bateria de lítio. O resultado foi que o uso dos novos eletrólitos tornou a bateria instável e imprevisível. A pesquisa concluiu que era preciso investimentos maiores para de fato tornar um novo eletrólito viável. Outro exemplo é que é teoricamente possível fazer baterias com quase 10 vezes mais capacidade de carga, combinando lítio com silício no ânodo. Mas fazer isso cria uma alta probabilidade de que a bateria vai se expandir em 4 vezes durante uma das 10 primeiras recargas, destruindo a si mesma, e vamos supor que isso tivesse no celular, o celular também. Mas muito importante, isso não quer dizer que avanços na tecnologia de baterias não vão acontecer. Existem várias frentes de pesquisa trabalhando nesse exato momento justamente nisso. Alguns modelos de bateria de lítio já usam pequenas quantidades de silício, por exemplo. O que não podemos é apostar que essas melhorias vão acontecer no tempo desejado pelas indústrias que consomem cada vez mais dessas baterias. E é por isso que a aposta de empresas de carros elétricos, como por exemplo a Tesla, é justamente no aumento da produção das baterias. Esse é outro desafio que não é bem fácil, mas por razões diferentes. Existem três componentes especialmente importantes para as baterias. Lítio, níquel e cobalto. E se nós vamos aumentar a produção de baterias drasticamente, nós vamos precisar aumentar a extração e processamento desses materiais drasticamente também. Lítio é o mais simples. A produção atual de lítio do mundo é de 82 mil toneladas, com pelo menos 100 milhões de toneladas guardadas em reservas ou em fontes de lítio que podem ser exploradas. Os dois principais compostos problemáticos são níquel e cobalto. Do lado do cobalto, a maior e basicamente única grande reserva dele no mundo se encontra na República Democrática do Congo, onde a extração é feita de forma precária e perigosa. Além disso, depender de um único país como fonte de um recurso, em geral, não é uma boa estratégia a longo prazo devido a possíveis instabilidades políticas. Aumentar a produção de cobalto parece inviável, então a principal estratégia é descobrir como substituir ele nas baterias. E o segundo componente problemático é o níquel. Existe uma enorme produção de níquel no mundo, mas apenas 3% dessa produção é dedicada a baterias. E não é óbvio como escalar drasticamente para suprir um aumento significativo na produção de baterias. Escalar drasticamente de forma bruta a produção de baterias não parece ser uma ideia viável, mas podemos combiná-la com outra ideia que talvez ajude bastante. Reciclagem. Conforme mais baterias entrarem em circulação, cada vez mais baterias no fim das suas vidas úteis vão existir. Se fosse possível criar uma cadeia para reciclar essas baterias, não seria necessário escalar tão drasticamente a produção. Não é à toa que esse é um dos focos de diversas startups de tecnologia no momento. Descobrir como reciclar baterias de lítio de forma eficiente para ajudar num ciclo de produção sustentável de baterias. A dificuldade de escalar a produção, combinada com o fato de que o último grande avanço na tecnologia de baterias aconteceu há algumas décadas, coloca essa tecnologia num lugar bastante peculiar. Enquanto os nossos celulares tiveram aumentos gigantescos na sua capacidade de processamento e consumo de energia por consequência, baterias se mantiveram fundamentalmente as mesmas. E isso num mundo que vai precisar cada vez mais de baterias. E é por isso que eficiência energética virou um tema tão importante quando falamos de novos celulares ou computadores. Não são necessariamente as baterias que estão ficando melhores e fazendo nosso computador ou celular durar mais tempo. E sim, a eficiência energética deles é melhor. Ou seja, eles precisam usar menos energia. Então a mesma bateria dura mais. E isso é um problema. Só que esse é um bom tipo de problema. O tipo com objetivos claros. Projetos de pesquisa bem entendidos, que é exatamente o tipo de problema que a ciência costuma lidar bem com. Então talvez faça mais sentido encarar essa questão das baterias como um grande desafio. Eu aposto que a gente vai ter coisas muito legais vindo nos próximos anos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.